Caro amigo e cara amiga, o dia 4 de outubro será um dia muito importante para os cidadãos fora da Europa, porque será nesse dia que a sua voz, votando nós cidadãos, será ouvida na Assembleia da República. Pautaremos a nossa conduta com seriedade, humildade e respeito, fazendo que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados na sua integridade. Vote em si, vote nós cidadãos.